Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado ao Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, vou pegar o material gratuito que está aí na descrição do vídeo e assistir aí essas playlists aí na descrição. Se você não está no EAD ainda, é www.shaketradesoficial.com.br ou chama a Gabi aí no Telegram ou no Instagram, arroba Shake Trades, tem aí o atendimento aí na link na bio. Aí você consegue acompanhar com a gente o mercado e fazer grana nessa alta aqui, né, como foi hoje, hein. Bem legal, hein. O mercado rompeu tendências simples, né, de observação aqui, né. Rompeu tendência, segue e vai com a tendência. Olha que dificuldade. A gente percebeu isso aqui, nesse ponto aqui, onde a gente deu entrada na compra, parcial, alvo, seguramos a galera no alvo e depois deu entrada da nossa estratégia de longos, onde ele deu alvo aqui, nesse ponto aqui. Acima disso aqui, ele dobrou, dobrou praticamente o tamanho aí do movimento anterior, arrompeu e dobrou o movimento anterior. Aqui é o rompimento desse topo. Vamos identificar um rompimento aqui, uma continuidade. Nesse rompimento aqui, pessoal, você vai observar aqui, ó, esse candle forte aqui, ó. Esse candle forte, tá. Esse candle forte aqui, se ele não voltar a romper fundos, você só vai com ele, tá. Ele ficou consolidado aqui, rompeu novamente, no momento de notícia. Ela teve notícia aí da, 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 da FONC, né, né, FED, essas coisas aí. Então, mexe com juros, então o mercado acaba reagindo automaticamente aí. Mercado fora, caindo, mercado brasileiro fazendo esse pullback aí. Então, é assim mesmo que é. Bem, parabéns aí, tem que, não posso deixar de parabenizar meus traders. Galera que pegou aqui quase 4 mil pontos. Galera que pegou 3 mil pontos, 3.200 pontos, 2 mil pontos. Parabéns pra vocês que seguraram essa, essa tendência. Parabéns pra quem pegou os primeiros 330 que chegou na sala hoje, pegou os primeiros 330 pontos aqui. Aqui foi maravilhoso também, esses 330 pontos aqui, no começo. Aqui já bateu o método e tudo mais, não devolveram mais nada pro mercado. Isso aqui serve de lição aqui pra vocês aprenderem a, a entender o mercado. Não ficar, não ficar, é, observando opinião de, de, de nada. Simplesmente vocês aprendendo a, a administrar aqui o trade de vocês, vocês conseguem se dar muito bem. E, e, e tirem o, 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 a, a, a ideia de, de decisão, a tomada de decisão de, não deixa que outra pessoa tome essa decisão por vocês. Isso aí vai atrapalhar bastante vocês na hora do, dos trades aí. Tá, então, tente fazer vocês mesmos, tomar a decisão de vocês, entender pela cabeça de vocês. E aí você vai, você vai se dar bem nisso aqui. E não vai se viciar como tem vários viciados aqui que, simplesmente, tem gente aqui que simplesmente tenta achar topo o tempo todo. Isso aí não é trader, né? Isso aí é caçador de topo, né? Isso aí é, a gente já sabe que isso aí não tem nem futuro, nem, nem a longo prazo, nem nada. Isso aí não dá certo aqui, né, pessoal? É, infelizmente é assim que é o negócio. Desse jeito que tem dia de tendência top, assim, o pessoal tenta fazer trades errados aí, acaba se complicando. E, graças a Deus, a nossa galera aí tá se dando bem. E conseguiu se limitar aqui, fazer a grana, bater a meta rápido aqui. E alguns seguraram essa tendência até o alvo das estratégias. Se deu mais estratégias, se deu sinal da segunda estratégia, poderia pegar tudo, tá? Tem a galera que entrou aqui, né? Entrou aqui, pegou a primeira estratégia, entrou e pegou a segunda estratégia, conseguiu pegar tudo, matar o dia aí. É cansativo, eu sei segurar, mas quando ele dá essas rompidas é muito bom se você tá pro lado do preço. Se você tá contra o preço, pode dar tchau pra sua conta que não volta mais. Ou você vai ter que saber bem onde que a gente vai trabalhar pra poder fazer o dinheiro aí, tá? Por isso que eu falo, invista em conhecimento, invista o seu tempo em conhecimento. Estude, tá? Pegue esse material gratuito, estude. Entre no EAD, dedique-se ali a estudar primeiro, tá? Você não vai aprender em um mês, dois. Tem muita gente aí que demora uns seis meses. Então, estude um pouquinho. Agora o treinamento online tá aí, tá? O treinamento online tá aí. Eu vou fazer completo pro iniciante do zero, que nunca viu nem plataforma na frente. Sabe, não tem nem conta na corretora. Eu vou fazer pro iniciante do zero esse treinamento online até o avançado. Pra nunca mais você, ou se acontecer isso, você saber se defender legal, tá? Se acontecer um dia que você não tá entendendo, você se defende, sai fora. Se você seguir todos os parâmetros aí que a gente tá, vai passar pra vocês. Consegue? Consegue? Muita gente consegue. Então, vocês também vão conseguir. Então, assim, o que a gente tem pra amanhã aqui? Amanhã a gente tem o preço podendo abrir e continuar a tendência de alta aqui, tá? Ele pode abrir aqui, continuar a tendência de alta. Inclusive, buscar um pouquinho acima aqui, nessa região. Se ele romper a tendência, se ele romper ou abrir fazendo pullback, ele pode fazer um pullback aqui. Nesse ponto aqui. Trabalhar nessa região. Trabalhar nessa região. Então, podendo vir buscar esse meio aqui, trabalhar nesse ponto. Rompendo esse ponto, a gente continua vendido com ele. Essas duas situações que a gente vai observar. Ou seguimos a tendência, ou ele rompe e faz uma correção aqui. Exatamente isso aqui. Bom, vamos dar uma olhada no dólar pra ver como foi também. No dólar aqui, pessoal, o que a gente teve? Eu queria pegar esse trade aqui hoje, ó. Queria pegar esse trade aqui, ó. Rompendo esse ponto aqui, vindo até esse ponto aqui, matava meu dia, né? Já ia ficar satisfeito. Só que daí o preço abriu, rompendo o topo, abriu lá em cima. Inclusive, eu deixei apregoado umas ordens aí. Mostrei pro pessoal a abertura, onde o preço abriu, já puxo buscando lá em cima, já dando uma grana. Então, a gente fez compra aqui pra pegar o 82, fez parcial, entrou de novo, buscou o 82. Trade maravilhoso. Gravei no Instagram aqui, ó. Primeira compra, segunda compra. Deu 2 mil e alguma coisa, aí depois deu mais 4 mil. Depois a gente só fez a venda e veio com ele. E depois é isso mesmo. Fez a venda e pra buscar esse ponto, aí ele faz a correção, vende de novo, alvo. Sempre tentando buscar o quê? Esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Alvo do dia. Então, depois dele segurar bastante tempo, veio essa notícia. Eu fiz uma live na hora do almoço, aqui ó, meio dia. Pode observar aqui, foi aqui, ó. O preço estava aqui. Fiz a live ali, meio dia, falando que ele estava buscando esse ponto aqui, pra cair até este ponto aqui de alvo. Pra tomar cuidado aí, pra não fazer besteira. Então, quem pegou aí, pelo menos pegou um trade que a gente chama aí de a primeiro cortinho da picanha, porque ele é lindo direcional, né? Então, quem conseguiu assistir aí, entendeu aí o que a gente falou, passou a mensagem, aproveitou e pegou essa maravilha aqui. Galera de AD, um monte de gente pegou esse trade aqui, estava posicionado lá, andou um pouquinho negativo, né? Até falaram que ficaram assustados, que andou um pouquinho negativo e depois ele veio e deu tudo isso aqui. É assim, pessoal. Pra ganhar dinheiro, você tem que se arriscar um pouquinho também, né? Às vezes você entra um pouquinho antes aqui, ele anda um pouquinho negativo. Se você tomar atitude, você pega tudo esse movimento. Você não pode olhar a ponta do preço querendo fazer compra no topo aqui, tá? Mercado rompido. Passou desse ponto aqui, é venda. Passou do 57, era venda. A gente tinha os pontos definidos ali. Então, não podia deixar esse trade ir pra trás aí, tinha que pegar ele. Tá bem rápido, bem direcional. Tá bem legal de pegar ele. E pra amanhã, o que a gente vê aqui pra amanhã? Pra amanhã é o seguinte, pessoal. Mercado aqui, pode trabalhar aqui, ó. Ele tá querendo romper e buscar a queda aqui. Ele pode buscar aqui primeiro, tá? Trabalhar aqui primeiro. Voltar aqui e buscar esse fundo, tá? Matar o dia ou continuar rompendo o fundo, tá? Outra situação é ele abrir. Abrir, testar esse ponto aqui. Voltar a cair aqui, trabalhar um pouco. Trabalhar um pouco aqui. Trabalhar um pouco e voltar a cair da alva aqui e continuar a queda. Outra possibilidade que a gente tem aqui, Mercado dá uma puxada aqui de baixo. Testar esse ponto aqui. Voltar. Vai romper aqui e trabalhar aqui e voltar nessa região aqui, né? Pode fazer isso aí também. Então, a gente vai aguardar aqui pra ver o que vai se desenhar aqui do mercado. E a gente vai acompanhar com vocês no EAD amanhã, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos ficar atento a esses movimentos. Mercado, ele não é perigoso. É muita coisa que vocês ficam colocando na cabeça. Ele só é perigoso pra quem não tem gerenciamento, não tá entendendo o que tá acontecendo. Tem muitas oportunidades do que o mercado dá pra gente. E se a gente tiver com a cabeça correta ali pra fazer, a gente vai fazer o nosso dinheiro e se dá bem. Agora, se você tiver seguindo indicadores, lembra que aqui nesse canal a gente não usa indicador nenhum. Não uso indicadores. A única referência é a referência de negociação. Não uso nada. Eu não gosto de indicadores. Eu acho que cria uma falsa ideia do que você precisa de referência. Alguns indicadores são bons, mas eu não vou nunca passar pra vocês isso aí. Porque eu acredito mais que vocês consigam criar e entender que uma leitura e um gerenciamento pode ajudar muito mais vocês terem consistência a longo prazo, fazer o dinheiro que vocês precisam pra vocês, do que seguir um indicador ali de muleta, né? Na maioria das vezes você vai ter loss. Então, ninguém atura loss, ninguém gosta de loss. Mas a maioria, pelo menos, das pessoas que estão chegando no mercado não conseguem suportar o loss. Então, eu não uso e não gosto, não recomendo. Acho que, acho que, acho sim que dá pra vocês se evoluírem de outras formas aí. Parar de acreditar em qualquer coisa, ver qualquer coisa. Dá pra ter resultado isso aqui, cara. É estudar, é dedicar um pouquinho. É olhar pra esse gráfico um pouco. Tá entendendo aí os conceitos, entendendo tudo. E principalmente, quem estudou comigo, estuda comigo, siga as estratégias. Siga as estratégias que elas... Quando encaixou duas ali, que pegam praticamente todo o movimento de alta do índice e pegou todo esse movimento do dólar. Então, assim, encaixou, entra e faz. Não fica pensando muito, não. Inclusive, aqui, ó. Inclusive, aqui a gente teve um... Um bad boy de range, né? Bad boy de range que pegou todo o movimento aqui, ó. Se você não quisesse ver o bad boy normal, é o bad boy de range que te deu todo o movimento. Se você quisesse ver o bad boy normal, você poderia entrar, pegar um platino e seguir o bad boy. Então, siga, arrisca todas as estratégias. Quem já estudou, vamos pra cima, vamos ganhar dinheiro. Não vamos amolecer pro mercado, não. E vocês, quem tava na sala, viu o que eu falei hoje, né? No índice, né? Quem tava na sala, acompanhou o que eu falei no índice hoje. E é desse jeito mesmo, tá, pessoal? A gente vai pra cima, vai estourar a cabeça mesmo, arregaçar com a cabeça do cara que tá vendido aí. Tá? Todo mundo que tava vendido, a gente foi e voltou pra arrebentar aqui. Todo mundo. Beleza, pessoal? É isso aí, tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Vamos pra cima. Vocês vão ser os caras mais feras aí no mercado, tenho certeza. Um abraço pra todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.